Olá, minha querida turminha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão bem? Que coisa boa, graças a Deus vocês estão bem. Assistiram as nossas aulas de ontem, de segunda-feira? Que coisa boa, parabéns. Hoje a Tia Cléomar está aqui para mais uma aula de português, tá bom? Na nossa aula de português de hoje, nós vamos continuar estudando as vogais. Isso, nós vamos estudar as vogais. Vejam aqui essas figuras que a Tia Cléomar trouxe. No finalzinho da nossa aula, nós vamos revê-las um pouco, tá bom? Para começar a nossa aula assim, bem animada, bem legal, não é? Vamos ouvir uma musiquinha, tá bom? Você gosta de música? Gosta? Pois então, vamos ouvir uma musiquinha agora aqui, certo? Vamos lá. Fique bem animada, vamos lá. Aê e o uu Aê e o uu A de aranha, a de anel A de aranha, a de anel Aê e o uu Aê e o uu Aê e o uu E de elefante, e de espinastre E de elefante, comendo espinastre Aê e o uu Aê e o uu E de iguana, e de igreja E de iguana, piano na igreja A, E, I, O, U A, E, I, O, U Diga, só cai Ó de ovelha Ó de orelha Ó de ovelha Perrando na orelha A, E, I, O, U A, E, I, O, U O de urubu O de uva O de urubu Porra sobre a uva E aí, gostaram da musiquinha que a Tia Cleomar trouxe hoje pra vocês? A nossa musiquinha relacionada às vogais A, E, I, O, U Muito bem Que legal Agora nós vamos ver essas vogais nos nossos slides Vamos lá? Vamos prestar bem atenção, tá bom, meus amores? Prestem atenção nas imagens, tá bom? Porque aí você vai aprender cada vez mais Certo? Fique bem atento às imagens, tá bom? Preste bem atenção Porque olha só que coisa linda Que jardim maravilhoso Aí é o jardim das vogais Estão vendo? Pois é, nós estamos aí Uma centopeia Passeando no jardim Olha o corpinho da centopeia Está escrito as vogais Essas vogais que estão escritas aí No corpinho da centopeia Elas são vogais minúsculas Estão escritas, né? Com as letras de imprensa Ok? Então vamos lá começar Olha só o que a Tia Cleomar trouxe pra você Hoje nós vamos estudar a letrinha e o som Você tá vendo essa boquinha aí ao lado Do cartaz da letrinha A? Então vamos lá Quando eu vou abrir a boquinha Pra falar a letrinha A Eu digo, ó A Faça A Tá vendo como sua boquinha ficou igualzinha Essa boquinha aí da imagem? Pois é Então o som da letrinha A é esse, ó A Ok? Então aqui nós temos Preste atenção Aqui nós temos o A Maiúsculo De imprensa Temos o A Minúsculo De imprensa Agora aqui com a letra cursiva Que é a letrinha que você usa pra escrever Olha A Olha o movimento A Maiúsculo A Minúsculo Muito bem A De avião Olha aqui o nome da figura Diga A Vi Am A palavra avião começa com a vogalzinha A Certo? Então nós temos aqui embaixo, nós também temos três imagens Nós temos uma abelha Que também começa com a letrinha A Nós escrevemos a palavra abelha com essa letrinha aqui, ó Com A minúsculo, ok? E aqui nós temos um apito A palavra apito começa também com a vogalzinha A E temos também aqui um abacaxi Abacaxi começa com a letrinha A Certo? Olha só o som A Então A de abelha A de apito A de abacaxi Ok? Então vamos pra próxima letrinha Quem é que vem depois da letrinha A? Hein? Isso! Muito bem A letrinha E Olha o som A letrinha E Ela aparece com dois sons Certo? Olha só Na palavra Elefante Ela tem esse som Elefante Agora na palavra Ela Ela O som do E é aberto Ela Na palavra Esquilo Olha só Como muda um pouquinho o som do E Esquilo Esquilo Então o E tem dois sons Ele tem o som de E E E o som de E Ok? Você vai encontrar palavrinhas com esses dois sons Palavrinhas que o E vai ter esse som de E E com o som de E Ok? Aqui em cima Observe Nós temos o E Maiúsculo de imprensa E temos aqui o E minúsculo de imprensa Temos o E maiúsculo cursivo Olha o movimento que faz o E maiúsculo E temos o E minúsculo cursivo também Ok? Então olha E maiúsculo de imprensa E maiúsculo cursivo E minúsculo de imprensa E minúsculo cursivo Preste bem atenção Aqui logo mais nós temos a palavra Elefante Olha só Elefante A palavra elefante começa com a letra E Certo? Logo aqui embaixo nós temos três imagens Nós temos uma estrela Que começa com a vogalzinha E Temos um esquilo Que também começa com a vogalzinha E E temos uma escada Que começa com a vogalzinha E Então E de elefante E de estrela E de esquilo E de escada Certo? Vamos pronunciar novamente os dois sons do E O E tem som de E E som de E Ok? Na sequência das vogais Quem é que vem depois da vogalzinha E? Você sabe me dizer? Isso! Muito bem! Olha aí Está aí a vogalzinha E Olha só O som De quando eu vou Falar a vogal E A boquinha Os dentinhos Ficam juntinhos E Faça aí E Isso! Aí aqui nós temos as letrinhas Is Olha Nós temos um I Maiúsculo Olha só como é fácil Esse I maiúsculo É só um tracinho O I de imprensa Nós temos aqui o I maiúsculo O I cursivo Temos o I minúsculo Temos o I minúsculo de imprensa Que tem aqui Olha o pontinho em cima Né? E temos o I minúsculo de imprensa Também Ok? Ou cursivo Certo? Então I maiúsculo de imprensa I maiúsculo cursivo I minúsculo de imprensa I minúsculo cursivo Olha os minúsculos tem Né? O pontinho em cima Certo? Então nós temos aqui o I De Igreja Igreja A palavra Igreja Começa com a vogalzinha I Igreja Aqui embaixo nós temos Três imagens A primeira imagem é uma Ilha Diga Ilha Muito bem Ilha começa com a vogalzinha I Nós temos também um Iô-iô 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 Começa com a vogalzinha I I De Iô-iô E temos aqui também Olha só Um Índio Índio Começa com a vogalzinha I Eu digo I De Índio Muito bem Então vamos agora dizer Olha I De Igreja I De Ilha I De Iô-iô I De Índio Ok Então Depois da vogalzinha I Quem é que vem Gente A vogalzinha Ó Olha só O ó Também tem dois sons Nós vamos encontrar palavras Com som de Ó Olha a boquinha E com som de Ó Por exemplo Ó Ió Ó Olha o som Ó Ió E aqui olha Ó Óculos Tá vendo? A diferença dos dois sons Ó Ió Ó O ó tem som de Ó Ó E aqui na palavra Óculos O som é Ó Então tem dois sons A vogalzinha Ó O som Ó E o som Ó Ok? Vamos lá Aqui nós temos O ó Maiúsculo De imprensa O ó Maiúsculo Cursivo Que é um caracolzinho Temos o ó Minúsculo De imprensa E o ó Minúsculo Cursivo Olha só Aqui nós temos A palavrinha Relacionada A essa imagem O que é isso aqui? Hum É um Ó Ó Ó Ó Ó Ó Olha o som Ó Ó Ó Ó Na palavra Ó Ó Ó Ó Olha o som do ó Né? A palavra Ó 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 Logo mais embaixo Nós temos um Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó O, ovelha, o, só. Então, eu digo O de ovo, O de óculos, O de ovelha e O de o, só. Viram aí, direitinho, o sonzinho do O, os dois sons, o som de O e o som de O, não é? Então, vocês têm que perceber o som na hora de pronunciar o nome das figuras. Ok, meus amores? Entenderam direitinho? E agora, nós vamos para a última vogal. Qual é a última vogal? Muito bem, a vogalzinha. Olha a boquinha fechada. Fale o som. Então, U, isso, o som da vogalzinha, U. Olha aqui, nós temos U maiúsculo de imprensa, U maiúsculo cursivo. Quando você for escrever nome de pessoas, você tem que usar essas letrinhas maiúsculas, certo? Agora, aqui nós temos o U minúsculo de imprensa e o U minúsculo. Sobe e desce, sobe e desce, U minúsculo. Então, eu digo U de uva. Nós temos aqui a vogalzinha U e a palavra uva começa com a vogal U. E aqui embaixo, nós temos um urso, temos unha e temos unicórnio. Unicórnio começa com a vogalzinha U. Então, U de uva, U de urso, U de unha e U de unicórnio. Então, nós vimos hoje, revisamos todas as vogais novamente. Não foi, meus amores? Olha só. Vogalzinha A. Olha o som. A, E ou E. E, I, O ou O. E a vogalzinha U. Muito bem. Agora, nós vamos contar as vogais existentes no nome das figuras. Vocês estão vendo aí? Essa primeira figurinha aqui, olha. É uma, uma o quê? Uma ovelha. Olha só a palavra O, velha. A palavra O, velha. Começa com a vogalzinha O. Muito bem. Na palavra ovelha. Então, gente, as vogais, elas são muito importantes na formação das sílabas, certo? Dos sons. Por exemplo, se aqui não tivesse a vogal E, pra juntar com o som do V, ia ficar como essa palavra? Se não tivesse a vogal A, pra juntar com o LH, pra formar LH, como era que ia ficar? Então, as vogais, elas têm uma importância grande nas palavras, não é? Elas têm os sons próprios. Então, a gente tem que saber o som, né? De cada uma. Então, na palavra O, velha, nós temos quantas vogais? Vamos contar? Uma, duas, três. Tá vendo? Nós só temos três vogais. A vogal O, a vogal E ou E e a vogal A. A, certo? Nós vimos que as vogais só são cinco letrinhas. A, E, I, O, U. E são elas que nós estamos procurando aqui nas figuras. Ok? Então, aqui na palavra ovelha, nós temos três vogais. Agora, vamos pra palavra igreja. Olha, igreja. 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 Na palavra igreja, nós temos quantas vogais? Vamos contar? Olha aqui. A palavra igreja começa com I. Uma, duas, três. Nós temos três vogais na palavra igreja. Ok? Observaram a vogalzinha I, que é a vogal que começa a palavra. Temos a vogalzinha E ou E e temos a vogalzinha A. Ok? Então, na palavra igreja, nós temos três vogais. Agora, tem aqui uma menininha muito bonitinha, que o nome dela é Emília. Isso. O nome dessa menininha é Emília. Emília, ó. É. Emília. Emília. A palavra Emília, como é nome de pessoa, começa com E maiúsculo. Certo? Vocês observaram aqui, ó, no nome das outras coisas, olha, ovelha, igreja. A tia Cleomar colocou com O minúsculo, porque as vogais maiúsculas nós usamos nos nomes de pessoa. Então, no nome da Emília, eu usei o E maiúsculo como início. É. Emília. Emília. Vamos contar. Uma. Duas. Três. Quatro. Na palavra Emília, nós temos quatro vogais. A vogal E, a vogal I, outra vez um I, e depois a vogalzinha A. Então, um, dois, três, quatro. Nós temos quatro vogais na palavra Emília, ok? Temos três, ó, na ovelha. Três vogais na palavra Igreja. E quatro vogais na palavra Emília. Emília, ok, meus amores? Vamos para a próxima agora. Agora, nós vamos ver a vogal inicial e a vogal final. Olha só. Nós temos aqui um abacaxi. Está vendo esse abacaxi bem madurinho? A palavra abacaxi tem uma, duas, três, quatro vogais. Mas eu quero saber qual é a vogal inicial. Eu quero... E a palavra inicial vem de início, vem de começo, certo? Então, a vogal que começa, a vogal que inicia a palavra abacaxi, é a vogal A. E a vogal que termina, a vogal final, é a vogal I. Então, a vogal inicial é a vogal A, que é a vogal que começa. E a vogal final é a vogal I. Ok? Olha, A, eu começo a palavra, ó, falando a letrinha A, ó. A-B-A-C-A-XI. A-B-A-C-A-XI. Ó, termino com I. Então, começa com A e termina com I. A-B-A-C-A-XI. Na palavra índio, olha aqui o índiozinho. Índio. A palavra índio começa com a vogal I e termina com a vogal O. A vogal inicial é I e a vogal final é O. Índio. Ok? Vogal inicial, vogal final. É isso que nós estamos vendo agora. Aqui eu tenho um U-R-U-B-U. U-R-U-B-U. A palavra U-R-U-B-U começa com a letrinha U, inicia com a letrinha U, termina com a letrinha U. U-R-U-B-U. Isso. U-R-U-B-U. Vogal inicial, vogal final. Ok? Agora a palavra estrela. 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 Começa com a vogalzinha E. A vogal E é a vogal inicial. E a vogal A é a vogal final. Muito bem, meus amores. Vamos lá? Vamos continuando aqui. E agora nós temos aqui, olha só, as vogais maiúsculas, que elas estão de vermelho. Olha o movimento. Vamos lá. A, diga. A maiúsculo. Agora. É maiúsculo. I maiúsculo. I maiúsculo. O maiúsculo. U maiúsculo. Nós temos aqui, olha como vocês acabaram de ver, as vogais cursivas, né? Elas são as maiúsculas, essas vermelhas. E aqui nós temos as vogais minúsculas. Vamos lá? A, E, I, O, U. Pronto. Muito bem. Viram aí? As vogais maiúsculas e as vogais minúsculas. Ok, meus amores? Prestaram bem atenção nas vogais? Isso. Quando você for fazer a sua atividade, você presta bem atenção, tá bom? Faça a sua atividade com bastante atenção, prestando bem atenção no que você está fazendo. Ok? Em casa, quando você for fazer a sua atividade, preste atenção na hora que você estiver realizando essa atividade, tá bom? Então, essa atividade, preste bem atenção na hora que você estiver realizando a atividade para você fazer tudo direitinho. Na atividade da página 9, que é a que você vai fazer hoje, ó. Página 9. Você vai colocar a vogal inicial e a vogal final da palavra árvore. Você vai colocar a vogal inicial e a vogal final da palavra escovar. Vai colocar a vogal inicial e a vogal final da palavra indió. A vogal inicial e a vogal final da palavra ovelha. A vogal inicial e a vogal final da palavra urubu. E aqui embaixo, olha só, nós temos as vogais de imprensa, certo? Maiúsculas, você vai escrever as vogais cursivas aqui, viu? Com a sua letrinha, com a letrinha cursiva, você vai colocar o A maiúsculo, o E maiúsculo, o I, o O e o U. Não é essa mesma letrinha aqui, é a letrinha cursiva que a Tia Cláudia Maquete, tá bom, meus amores? Na outra página, você vai completar o nome das figuras com as vogais que estão faltando. Vai completar a palavra tatu, a palavra abelha, a palavra anel, a palavra índio, dedo, lua, picolé, ema, menino, sapato e estrela. Você só vai copiar, você só vai colocar a vogal que está faltando, certo? Observa a figura, pronuncia a palavra e completa com a vogal que está faltando, tá bom? Gostaram da nossa aula de hoje? Que coisa boa! Vou esperar você para mais uma aula, hein? Ainda hoje nós temos mais aulas, viu? Fique atento, estude, faça sua atividade bem direitinho, tá bom, meus amores? Um beijão no coração e até a nossa próxima aula de português, tá bom?